Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo Partido Rede Sustentabilidade, que tem nacionalmente o nome de Marina Silva como presidente. E eu dou boa tarde ao convidado, que é o pré-candidato Freita Júnior à Prefeitura de Natal. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os telespectadores que acompanham o Boa Tala. Prazer tê-lo conosco e eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador o que é que motiva você vir a disputar a Prefeitura de Natal. Olha, Robson, a população tem nos últimos anos dado sérios indícios de que está descontente com a situação política do Brasil. Em 2013, por exemplo, a população foi pra rua dizer que eles, a classe política brasileira, ela não nos representa. E como consequência disso, nós entendemos que é o momento também de começarmos a ocupar a política, ocupar esses espaços institucionais e dizer que nós podemos nos representar e construir alternativas pra Natal. Alternativas, por exemplo, com Marina Silva. Marina Silva já recentemente foi citada na própria Operação Lava Jato também como uma das possíveis recebedoras de caixa 2 de campanha também. Aquela pergunta, até tu, Marina, e como é que fica a situação do seu partido da Rede de Sustentabilidade, uma candidatura que leva também o nome dela diante dessa circunstância? Muito boa a sua pergunta, Robson. Marina tem uma história de vida muito interessante, né? Uma pessoa que aprendeu a ler depois de adulta, que vem lá do Seringal do Bagaço, no Acre, uma mulher simples e com sérios problemas de saúde. Entretanto, toda a sua vida nunca teve o seu nome associado a nenhum escândalo ou a nenhum grupo criminoso, diferente da grande maioria dos políticos brasileiros. Essa questão da citação é o seguinte, ela, até agora não se tem nada na Lava Jato e se acreditava que Marina iria tomar um posicionamento crítico e contrário à Lava Jato. E o pensamento era esse, era daqueles que gostam, que estão implicados na Lava Jato e que acham que Marina iria nivelar a política por baixo. Mas com Marina foi diferente, com a rede está sendo diferente. Declaramos todo o nosso apoio à Lava Jato, ao juiz Sérgio Moura, ao trabalho do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E acreditamos que isso é apenas mais um factóide plantado na mídia para tentar denegrir a história de uma mulher íntegra, justa e a única figura limpa no plano político ou com expressividade nas pesquisas eleitorais. Algumas pessoas ligadas a partidos políticos diversos, quando colocam seu nome à disposição para disputar o mandato de prefeitura de Natal, em alguns momentos, determinadas candidaturas servem para serem usadas por outras para bater num terceiro candidato. Outras candidaturas acabam assumindo o papel de criar, tentar criar um espaço, ter um pouco de visibilidade para depois somar com um candidato ou com outro. Em alguns casos até se negocia, se vende a própria candidatura. Já outros pegam a candidatura para ter visibilidade e não a próxima disputar um outro cargo, porque não teria naquela ocasião uma condição de elegibilidade do ponto de vista de potencial eleitoral. E eu pergunto, no caso de vocês, qual é o objetivo? Onde é que se encaixaria essa candidatura? Possível candidatura? A nossa candidatura, ela se encaixa naquele perfil do eleitor que está cansado dos mesmos grupos e já não suporta. Porque se você olhar, Robson, você vai ver que todos os grupos políticos desse ano, todas as candidaturas, elas estão presas a alguma família tradicional, a algum grupo, e o grupo que está comandando... Sempre tem o Amos e o Maia no meio. Exatamente, e os Coxa também, a família Coxa lá de Caicó também. E ali nas bandas de Caicó, quando você vai para o interior, cada interior tem a sua família A, a família B. Você vai lá para Toros, tem a família que se alterna, você tinha os Melo que estão tentando ressuscitar agora lá em Serra Mirim, aí você vai lá para a Goianinha, a família Lisboa, quando não é candata e bota alguém que não casta o prefeito. Então, para todo município, quando você vai no Rio Grande do Norte, é a mesma lenga-lenga de alternância de famílias também. Sim, mas esses grupos, Alves, Maia, Coxa, são grupos com expressividade regional. E no nosso caso, é a única candidatura que está disputando, que não está vinculada a esses grupos tradicionais, permanece com a ideia de romper, porque se você ver, já está com quase 30 anos, que o mesmo grupo é Vilma, é Carlos Eduardo, foi a Micarla que foi vice-calde de Eduardo. A outra pré-candidatura que também está descolada dessa questão, que é o Roberto Paulino, também não tem nenhum vínculo com essas forças. Mas o vereador Maurício é sobrinho de Vivaldo Coxa? Maurício Gurgel? Sim, mas na verdade não há nenhum vínculo. É do próprio candidato Roberto Paulino. Isso é uma pessoa que está no partido dele. É um terço da bancada do Estado, ligado a Vivaldo Coxa. A Vivaldo. Então, a mãe de Maurício foi secretária de saúde do governo Vivaldo Coxa. Vivaldo Coxa assumiu, porque era vice, José Agrippino. Então, tem essa vinculação familiar. Mas também é uma candidatura que está assumindo o compromisso com a ficha limpa. O nosso palanque não vai ter nenhum ficha suja, até mesmo porque isso está no estatuto da rede. E também é comprometido com os anseios, comprometido em ouvir as ruas, comprometido em ouvir a população no sentido de construir uma nova alternativa para a cidade de Natal. E fugir... Como é que se avalia a gestão do prefeito Carlos Eduardo? A gestão do prefeito Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo, é uma gestão conservadora. Em que aspecto? No aspecto de que ela não inovou. A participação popular é muito baixa. A transparência, Natal, uma das cidades menos transparentes. Se gasta muito com aluguel. É um desperdício de dinheiro. Por exemplo, agora, um aluguel de um prédio, 3 milhões de reais o prédio onde vai funcionar a procuradoria. Então é 3 milhões de reais que está sendo jogado no ralo. 3 milhões de reais? Isso. É um absurdo. É um absurdo. Aí você tem casas alugadas a 12 mil reais por mês. Então você já pensou 12 mil reais por mês no final do ano. Quanto não dá? Então 10 meses, 120 mil. Então é nesse sentido. E não se tem o mínimo de cuidado com os recursos públicos. E a população, enquanto isso, está aí. A saúde está um caos. Conservadora, porque fechou dois hospitais e abriu um. E o que abriu não tem a infraestrutura necessária. Na verdade, foi um jogo de soma zero. Você desmantelou dois hospitais e jogou tudo dentro de um balaio só de um hospital que não tem logística. Não tem nem vaga de estacionamento. Então eu acho incrível como é que a Semub, que é tão exigente com relação à vaga de estacionamento, faz aquela marmota que foi aquele hospital de Natal e, na verdade, a funcionalidade não atende à expectativa da população. Exatamente. E aí você tem a questão do transporte. Natal não tem licitação para transporte público. Como é que pode funcionar? Como é que o problema do trânsito vai ser solucionado se a gente não tiver transporte público? Há dificuldade para fazer concessões. Por exemplo, as concessões poderiam ser facilitadas para quem tem um poder aquisitivo baixo, como forma de facilitar que as pessoas tenham uma cigarreira, as pessoas tenham o transporte, as permissões também de transporte, como forma de facilitar e movimentar mais a economia e resolver o problema não só do desemprego, como outros problemas, como o transporte também. Então, nesse sentido, é que a gente acha que não foi para frente. Então, é conservador. O tempo está quase chegando ao fim. Mas um outro aspecto importante para quem pretende gerenciar uma cidade, ser gestor público, na verdade, não se pode ser prefeito hoje como se era prefeito há 10, 20, 30 anos atrás. A realidade hoje exige uma formação, além de uma experiência profissional, é um conhecimento, de fato, para que se possa gerir não só a cidade lá de Venhaver, no interior do Rio Grande do Norte, mas principalmente a própria capital do estado do Rio Grande do Norte. E eu pergunto que experiência você tem para caso venha a ser candidato, e ser eleito prefeito de Natal, você possa governar com confiança junto à população? É, realmente a legislação avançou, o Ministério Público tem se tornado mais criterioso a cada dia mais, e a própria população, hoje em dia, já se exige um grau de transparência, de informação muito maior do que alguns anos atrás. De forma que, do ponto de vista burocrático, tanto faz você ser prefeito de Venhaver, de Viçosa, como ser de Natal ou de São Paulo. Você vai ter uma equipe maior, claro, uma maior quantidade de recursos. Teoricamente, na verdade, porque na prática é bem diferente. Se administrar Venhaver, é administrar Natal. Mas a minha pergunta é, que experiência você tem que apresenta ao povo de Natal que justificam a candidatura sua? Do ponto de vista técnico, como eu estava dizendo, tanto faz, porque se exige, o Tribunal de Contas é o mesmo, as exigências são as mesmas. Mas a complexidade dos problemas são completamente diferentes. O diferencial para qualquer gestor, e principalmente para Natal, que é uma cidade com quase um milhão de habitantes, é que o gestor conheça a realidade da cidade. É que o gestor conheça a realidade de Petrópolis, mas também conheça a realidade do Maruí. Conheça a realidade da Zona Sul, mas também conheça a realidade da Zona Norte. Mas uma coisa é conhecer a realidade, outra coisa é você ter a condição de transformar, que vem também de conhecimento e de experiência. E aí eu pergunto, qual a experiência que você compartilha com o nosso telespectador, que você oferece sendo um candidato no futuro e quem sabe eleito? A experiência de quem usa os serviços públicos do município. Porque por que o transporte não funciona? Por que a saúde não funciona? Por que os nossos políticos não usam esse serviço? Nunca, na realidade, utilizaram o serviço. Sempre foram usuários de sistema privado de ensino, sistema privado de saúde, transporte individual. E eu, se eu hoje sou funcionário público, é porque estudei, foi um processo meritocrático, todas as funções que eu ocupei foram através do meu mérito, do meu esforço. E da mesma forma, a cidade vai funcionar, os serviços públicos vão funcionar, porque é uma decisão política de quem conhece a cidade, de quem conhece e utiliza os serviços públicos da cidade. Agradeço a participação do nosso segundo convidado de hoje, o Freita Júnior, que é pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo Partido Rede Sustentabilidade. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, Robson, e muito obrigado a todos os nossos amigos que a acompanham. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, em horário alternativo, e programa excepcionalmente gravado devido à transmissão pela Rede Bandeirantes Nacional da Eurocopa. Um grande abraço, continue com a nossa programação, e até amanhã de volta com Boa Tarde, Cidadão. Tchau, tchau.